Olá jovens, mais um dia, mais um vídeo do canal e que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer, pode ser octofeira, não sabemos, o que sabemos é que isso é um canal de YouTube, então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtido tudo, já fica preparado para os próximos vídeos e esse canal é o fruto do trisal proibido, de quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tuto, redes de Dona Nune, então fique aí. No final eu volto e quando eu voltar vai ter milhões de cupons no paraíso do cupom, mas antes uma coisinha, o tio sorteia 70 livros por mês, você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro, alternativamente você pode mandar acima de 5 reais no Pix, tá aqui o endereço do Pix, beijo no teu coração, fica com o vídeo que eu volto no final. Olá jovens, mais uma octofeira do comunismo brasileiro e estamos aqui hoje com o casal mais simpático da internet brasileira, o casal do mundo sem fim, que foram lá no Flow Podcast, no Flow não, no Podpá, foi no Podpá, desculpa, eu falei Flow, foi Podpá, né, foram no Podpá da semana passada, tá, eu pensei em um e falei no outro, né, é bom pra gente começar errando, obrigado chat que tá aqui nos corrigindo. Eu peguei dois cortes, tá, se tudo der certo, nós vamos falar sobre os dois cortes aqui hoje, se der errado, a gente fala sobre um corte só. A expectativa é que a gente não tenha uma meta, mas quando a gente atingir a meta, nós vamos dobrar a nossa meta, tá certo? Bicho, não sei quem falou Bob Ross viajante do futuro, viajante do mundo, mas por favor, cara, parabéns, você é o vencedor dos comentários do dia, esse vai ser o melhor comentário do dia, não vai ter nenhum melhor. O VT Cavaleiro, ele falou aqui, ó, pode contar um pouco sobre a vivência de vocês na Coreia do Norte? Eu tive o prazer de reagir com vocês a um dos cortes deles na Coreia do Norte, tá, então, é, eu quero recomendar que vocês vejam o corte deles na Coreia do Norte que eu fiz o react, que inclusive é um react divertido, é um react alfaçaço, né, eu só imagino, cara, o rio de groselha que os caras não devem ter ouvido sem parar um segundo, cara, né, por ter feito esses vídeos, né, porque é assim, é, chega um liberal maluco, vai na Coreia do Norte, inventa milhões de coisas sem prova nenhuma, e os outros liberais todos batem palma, a BBC fala, nossa, você é o nosso novo Deus. Aí chega os caras, dão um rolê nos lugares, entra nos lugares, compra as coisas, mostra o que comprou, mostra o preço, mostra onde tá ficando, mostra o quarto, mostra tudo, com toda a prova documental possível e imaginável, aí os caras falam assim, não, porque eles são pagos pela Coreia do Norte pra fazer isso. Vou contar um segredo pra vocês, sabe quem que paga pra fazer propaganda? Dona Cia, né, se você pegar, por exemplo, o Wikileaks, você vai ver que até o TAS recebeu grana, e recebeu, fez negociação com o Embaixada Americana, né, por quê? Porque os caras pagam pela propaganda, então como eles partem do pressuposto, que como eles precisam de pagar, todo mundo vai ter que pagar, né, quando José fala de Ailton, eu acabo sabendo mais sobre José do que de Ailton, né, Então, assim, a gente tem que entender também que boa parte desse rolê é isso, sabe, os caras tão tão acostumados a esse tipo de propaganda, Que a galera já acha que qualquer coisa vai ser propaganda, né, que qualquer coisa tem que ser pago, né, Deus proíba, tá, Deus proíba, né, que alguém vá lá, mostre as coisas, né, por quê? Porque não existe humorista em Cuba. Coreia do Norte, bom, Coreia do Norte é a maior treta, né, até hoje a gente é xingado por ir na Coreia do Norte, porque dizem que a gente passou pano, mas é, a verdade é que, assim, a gente foi pra Coreia do Norte, Coreia do Norte é um país que você só pode... Olha só, hein, acertei, hein, até hoje a gente é chegado porque diz que a gente passou pano. Bom dia, jovens, esse aqui não é um react, esse aqui é meu curso de leitura fria, tá, deixa eu ensinar uma coisa pra vocês, é lindo, chama materialismo, né, a partir do momento em que milhares de pessoas, tá, são acusadas, acende a luz pra mim, por favor, da exata mesma coisa, na exata mesma situação, a gente começa a partir do pressuposto que quando tudo se repetir o resultado vai ser igual. Loucura. Com a agência de turismo você negocia, se você fica num hotel melhor, se você fica num hotel maior, vocês já ouviram? Isso acontece em outro lugar? Chama agência de turismo. loucura, 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 imagina que loucura, você entra numa CVC e aí você negocia e sai com o pacote pronto. Só na Coreia, tá? Isso não acontece em nenhum outro lugar, tá? Exatamente, gente, pra quem não sabe, obrigado ao Getúrio, né, CVC significa comunistas visitando a Coreia, é por isso que a agência é assim. Conheceu duas cidades do interior, assim, e é um país bem fechado, bem controlado, eles... Olha que legal, cara, ele tem que parar e mensurar por quê? Porque ele tem um limite do que ele pode achar ou não. Ele tem um limite do que ele pode achar ou não. E a Coreia? Ele já dá aquela coçada e fala assim, porra, até hoje me cobram da Coreia, que merda, tal, não sei o quê. E aí, é fechado? E a agência já tá fechado? O pacote é fechado? 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 Eremita? Fechado? Eremita? Fechado? É um país fechado? Aaaaaah! Sabe? É o Bart Simpson no meio da sala, com a sala torcendo. Você olhando de longe, é como se ele funcionasse mecanicamente, assim? Meu Deus, meu caríssimo, existe um conceito maravilhoso, né, chamado eurocentrismo, e um outro conceito maravilhoso, chamado orientalismo, né? Quando você olha de longe, é uma ditadura? Pode sorrir? Ele é mecânico? São todos atores pagos? Tem que ser, né? Tem que ser, né? E se não for, porra, né? Sabe? E sabe o que é o triste, cara? Se virar e trazer o exemplo aqui pro Brasil, né, e a gente pensar o que é o turismo sexual que é feito no Brasil, o que é a locação de filmagens, de clipes e tal, que é feita contra as favelas brasileiras, as periferias brasileiras, se espera a mesma coisa, se espera o mesmo tipo de comportamento tipificado, tá? Eu não tô falando que ele é orientalista, ou que ele tá sendo eurocentrista, não. Eu tô tentando mostrar pra vocês a força do discurso, cara. Isso é a força do discurso. O discurso vem uma vida inteira, velho. Uma vida inteira. É uma vida inteira de você ligando a televisão e qualquer notícia que passa é a mesma coisa. É um país fechado, ninguém tem liberdade, as pessoas têm que agir assim, as pessoas têm que agir assado, odeiem a Coreia, abraçem a Disney, sabe? Então, assim, é foda, cara. É foda, sabe? Então, assim, isso rola o tempo todo, né? É o discurso o tempo todo que vem batendo o tempo todo, a ideologia fica e a galera já manda ver, cara. Em tudo. Ele, assim, a capital, às vezes, dava a impressão que era... que você tava num... num GTA das primeiras versões, assim. Pouca pessoa na rua, as pessoas andam meio que por uma rota já programada. É, as pessoinhas... Eu falei disso porque, tipo, a gente tava no Qatar, que é um país um pouco... é fechado, mas é um... bem mais aberto que a Coreia do Norte. Ai, ai, um país onde quem não é cidadão é tratado como cidadão de segunda classe, né? E que usou a mão de obra semi-escravizada pra construir estádios faraônicos de lavar dinheiro com a diplomacia do dólar. E quem morreu na obra... que se foda, na verdade. É um país fechado para que o estrangeiro seja um cidadão, mas ele é aberto pra que o estrangeiro seja um escravo. E a gente foi percebendo que, tipo, a gente vendo as pessoas de lá, vivendo... Eu falava assim pro mentir, ó, mano, parece que tá tudo programado, mano. Parece que eles são de videogame, mano. Robozinha, né? Mas isso é uma coisa de asiático. Mas isso pode ser só uma outra cultura no canto dela, cara. Sabe? Isso pode ser... Ô, bicho, se eu for numa cidade pequena do interior de Minas, e eu for numa cidade pequena do interior de Santa Catarina, vai ser muito diferente. Porque cada lugar é de um jeito. O mineiro, se você passa na rua, ele só falta pegar uma bengala e te jogar dentro da casa dele. Você não consegue andar três quarteirão pedindo uma informação sem que doze pessoas te convida pra tomar um café. Em alguns lugares do sul, não. O pessoal é mais fechado, o pessoal demora mais um tempo, e isso é cultural. E vai ter lugar que vai ser diferente. E se eu for numa comunidade mormon, vai ser diferente. E não necessariamente as pessoas tão apanhando. Parecia a NPC fazendo todas as coisas. Se bem que ali não é Ásia, né? Não. Todo mundo parece NPC quando só você se considera player. Já pararam pra pensar nisso, jovens? Que se a gente acha, se a gente põe a câmera no umbigo e todo mundo... Todo mundo vira NPC se só eu sou player? É Ásia? É, é Ásia, é Ásia. Oriente Médio, é Ásia. E aí teve o lance de... Tipo, a gente indo pros jogos da Copa, parecia uma lotérica. Fininha, todo mundo, bonitinha. Eu falei, olha, mano, parecia uma linha de produção. É? Mas assim, a gente ficou feliz que o país era mais normal do que a gente imaginava. A gente esperava um negócio muito... Obrigado, obrigado. Inclusive, o canal deles é ótimo, gente. Se vocês não seguem o Mundo Sem Fim, sigam. Mas é óbvio que vocês seguem, porque eles têm 32 vezes mais seguidores do que o mundo. Eu, tá? Muito rígido e não era, assim. A gente fala o nosso... Ai, Lula, por que me tentas com o alimento cachorrístico, Lula? Por que me tentas, Lula? Por que me tentas, Lula? Você é turista, você não pode ter contato com ninguém, não pode falar. E a gente conversava, só que era na mímica, né? Eles não falam inglês, né? Só o guia lá. Sabe quem que também não fala inglês? A esmagadora maioria dos brasileiros. Tá? É uma coisa que eu acho super engraçado, cara. E tem muita gente que pergunta isso pra mim, porque eu trabalho, né? Com relações internacionais. Os caras falam assim, Ah, mas você foi na China, o pessoal lá fala inglês? Eu falei assim, bicho, você foi no Barreiro, o pessoal lá fala inglês? Se eu virar uma esquina, no catete no rio, gritando inglês, quantas pessoas vão entender? Sabe? É uns negócios assim, cara. Não, tá ligado? Não, cara. A maioria das pessoas não fala inglês, porque em qualquer lugar que não seja anglófono, ou que não tenha sido colonizado à força, a maioria das pessoas não vão falar inglês, porra. Sabe? Assim, ah, pô, eu vou chegar em Jijoca de Jericoacoara, vou virar pro taxista e falar assim, Hi, cab driver, how do you do? Sabe? Meu irmão, me ajuda aí. E aí... Vocês ficaram quanto tempo lá? Acho que foi em cinco dias. Chegou ali, as minhas curiosidades são, tipo, ligou a TV? O que que tá passando? Cara, a TV... Coisas do cotidiano. Contar um negócio pra vocês, gente. O que tem de país nesse mundo, que a TV é uma TV estatal e mais um ou dois canais antes de chegar a TV a cabo, era a esmagadora maioria, gente. Cabo Verde, em 2010, só tinha Record África e TV Cabo Verde, que repetia Record África três vezes depois e tinha dois programas semanais. Tá? Tem muito lugar ainda que não tem satélite que pega. Os satélites são geoestacionários de outros locais. O satélite geoestacionário da África do Sul, de TV a cabo, fornece TV pra boa parte da África Austral. Aí, meu amigo, tem dez horas do dia, oito horas do dia, doze horas do dia, que simplesmente não pega. TV a cabo em Cabo Verde funcionava doze horas por dia. Doze horas por dia. Por quê? Porque o satélite era geoestacionário da África do Sul. Rodou, fudeu. Tá? Então, assim... Tá ligado? Tem muito lugar que é assim, cara. Tem amigo meu que foi pra Ásia Central, né? Em... agora, 2020. A televisão aberta, que não é a televisão a cabo, tem três, quatro canais. E isso é muito. Porque o caso é que isso não é grande. Tá? Se você chegar em outro lugar, vai ter dois. Sei lá. Eu me pergunto o quanto isso mensura. Passa canal chinês. Mas acho que é porque era no hotel pra estrangeiro. A gente tem vontade de voltar lá com esse celular com antena, pra ver. Aí consegue captar o sinal local. Quero ver o que tá passando pra galera de lá. Aí você vai num lugar, compra um jornal, mas também é um jornal que você vê que é pra gente. Só que aí você... a gente pegou... Desculpa, cara. Outra coisa que eu não consigo entender. A gente vê que é um jornal que é pra gente. Eu não leio coreano. Eu desconheço o alfabeto Hangul. Tem que ter uma noção cultural muito profunda e tal. Sabe, esse jornal é pra gente. Washington Post é uma fabriquinha de defesa do Departamento de Estado defendendo intervenção estrangeira americana pra tudo quanto é canto. O que que se entende por jornal que é pra gente? Era um jornal noticioso? Tio Songu, obrigado, obrigado. Eu não entendi. O jornal tava em inglês? Porque assim, se o jornal era local, aí eu não... Eu queria uma explicação melhor disso aí. Na estação de metrô tem o jornal na parede e as pessoas leem. Então ali tá a notícia que passa pro país. Mas na época a gente não pensou. Podia ter tirado uma foto e traduzido depois. Também, é. Tirado uma foto e traduzido depois. Eles falam em inglês. Então o jornal estava em coreano. É, né? O que que fala? Sim. Mas é, o povo é meio que estilo asiático. São simpático do jeito deles. A gente fala que a gente viu uma vida normal lá. E as pessoas falam, ah, que mentira, você tá passando por lá pra Coreia do Norte. Mas pô, a gente viu ônibus lotado. A gente viu as pessoas... Até porque, né? Combustível na Coreia do Norte é uma dificuldade porque meio que a Coreia do Norte tá sob embargo. Há 70 anos de uma guerra que não acabou. Que ela não causou. Pegando, esperando ônibus no ponto lotado. Tipo, o ponto abarrotado de gente. Você vai falar que aquilo não é verdade? Se fosse... Se eles quisessem só mostrar a beleza, eles não iam mostrar isso pra gente. É, tipo, tem a galera que acredita que a capital é toda montada pra turista. Mas aí, porra, por que os caras iam montar uma capital pra turista? Por que que os caras iam gastar dinheiro pra montar capital pra turista? Sendo que turismo não é a fonte principal de renda. Né? A troco de quê? Né? E aí, toda esta montagem seria feita enquanto tem um grande corpo diplomata residente estrangeiro. Diplomata residente estrangeiro. Olha que loucura, gente. Olha o grau de abubublé. Tá? Olha o grau de abubublé que a galera chega pra tentar justificar o injustificável, cara. Sabe? Os caras que tem um bloqueio terrível, que tão no meio de uma guerra. Eles tão em guerra, tá, gente? A guerra da Coreia nunca acabou. Que tem um país que é só 13% agriculturável. A gente não tem ideia do que que é isso, velho. Ô, bicho, Brasil teve um lockout de caminhoneiro. A galera tava desesperada com 12 dias. Os caras estão há 70 anos em bloqueio. E continuam prosperando. Aí o que que os caras vão fazer? Vão pegar os recursos deles, que já não são muitos. E vão montar a cidade cenográfica. O Projac. Vão meter um Projac. Do tamanho da capital. É isso mesmo. Confia. Não, gente. E eu não tô falando nem do Casal do Mundo Sem Fim. Nem dos meninos do Podpá. Eu tô falando de toda a construção midiática que é feita. Fizeram o Projute. Né? Tão empurrando o trem. Né? Então assim. Gente, eu não tô falando deles. Eu tô falando assim. Olha como é que pesa. Né? A ideologia tá aqui. Né? Isso é a ideologia falando. E aí os caras têm que falar o tempo todo. Pô, a gente viu uma vida normal. Os malucos pegam ônibus. Entrei na loja. Comprei roupa. Tinha um cara comprando uma cama. Sabe? Tem dificultar a entrada do turista, né? Não, mas a galera também quer que você, Renan e Michelle, chegam lá. E tipo, começa a levantar tapete, olhar. Obrigado. Não, cara. Não, vamos ver. Essas pessoas de... Dá um beliscão pra ver se é holograma uma pessoa. Não, pô. Tem que andar na rua com a faca pra ver se o coreano sangra. Não, e também assim, cara. A gente, cara, a gente passou por muito lugar pobre, assim. A gente se hospedava nos hotéis mais baratos. Então a gente se hospedava com um imigrante, com um refugiado, com gente que tava ilegal. A gente chegou a conhecer traficante foragido. Os caras fugiram do país. Tava lá no mesmo hotel que a gente. Então, assim, dizer que a gente... Não necessariamente na Coreia, tá, gente? Pra quem tá pegando o trecho aí do nada. Chegou na Coreia do Norte e se chocou porque os caras não têm internet. Talvez a gente tivesse ido direto pra lá e chocasse. Mas, porra, a gente tinha passado por tanta... Metade... Pouco mais da metade da população brasileira tem acesso à internet, tá? Dado de 2021. Quer se chocar? Se choca aqui. Metade da população brasileira não tem acesso à internet. E aí? E aí vem outra coisa, assim. Eu acho super legal. A galera vira e fala assim. E quem tem ainda, a maioria que tem o acesso é por plano super limitado de celular. Não tem internet na Coreia Popular? A internet que a gente funciona de fora, não. Tem uma intranet. Que é deles. Que é fechado. Deles. Eles têm. Inclusive, os celulares dele costumam ser melhor do que a gente. Você vê qualquer foto que você vê da Coreia Popular. Qualquer pessoa que visita a Coreia Popular. Tá a galera no celularzinho conversando. Eles têm as suas redes sociais próprias. Seus lugares próprios de conversa. Sua própria intranet. Eles não frequentam a mesma internet que nós. Tá? É diferente. Não é que não tem internet. Os caras não estão na década de 80. Os caras não estão na década de 70. Um mandando um postal para o outro e jogando xadrez por correspondência. Não, gente. Tá? Os caras têm uma rede fechada deles. Chama soberania. É um negócio louco. Quem sabe um dia. Tanta desgraça. Tanta coisa pesada no caminho que, cara, é só mais um. A gente pegou o trem para a Coreia do Norte. E não empurraram o trem? Que absurdo. Falando sério, gente. Esse trem sai da China e vai em direção à Coreia. O camarada Rubio, inclusive, entrou por ele. Um beijo para o camarada Rubio. Melhor ser humano dessa terra. Da China para a Coreia do Norte de trem. Então a gente passou por áreas rurais e todo mundo trabalhando na colheita do arroz. Só que, cara, a gente já tinha visto isso tanto na Ásia. Que para a gente foi mais um campo de arroz, sabe? Não choca tanto quando você, por exemplo, fez... Onde é agriculturável, o ser humano planta e colhe para comer. Olha que loucura. Tá vendo, gente? Gente, é um país, cara. É um país, cara. Né? Várias viagens para países tipo Europa, Estados Unidos. Aí você vai para a Coreia do Norte. É, tipo, a Filipinas, acho que é o mais pobre ali da região. Cara, era muito pesada a pobreza e a miséria mesmo do povo. Então... Pergunta. Eu não vi. Eles foram em Mindanal? Super curiosidade minha se eles foram em Mindanal ou não. Tá? Um dia eu vou contar um caso. Eu vou contar um caso agora, né? Velho, conta caso. Posso contar caso? Pode, gente. Eu preciso da autorização do chat. Senão, sem autorização, eu não conto caso. Conto. Pode, pode. Cara, foi lá no Ereminas, virou para mim e falou assim, João, tal, eu vou ir para Filipinas, estou precisando de uns documentos e tal. Falei, não, beleza, tal. Está aqui seus documentos, está aqui, bonitinho e tal. João, você tem alguma recomendação? Eu falo, então, camarada, a região de Mindanal é a região da Guerra Popular Prolongada. Se você for para Mindanal, se você for para Mindanal, toma cuidado. Porque, às vezes, o estrangeiro que está chegando lá não sabe o que é e tal. Então, só fica de olho. Galera, gente boa e tal, mas fica de olho. Porque tem muito conflito. Principalmente porque o estado filipino ataca constantemente. E aí, quando o estado filipino ataca, eles costumam atirar em quem está na região. E eles não chegam a fazer muita pergunta, não. Então, toma cuidado se você for para Mindanal por causa disso. Aí, eu falo assim, ah, não, mas você pode ficar tranquilo. Porque eu estou indo para Mindanal, eu vou para a zona rural de Mindanal e eu vou me casar com uma mulher lá. Aí, eu falei, ah... Ah... Sabe aquele momento, ah... E aí, a gente vira para o cara e fala, então, o que você pensa sobre o Sison, né? E aí, ele começa a falar que gosta muito e, hoje em dia, eu recebo lindos cartões de Mindanal. Casos maravilhosos da vida do tio, tá? Vamos voltar. Cara, a Coreia do Norte acabou sendo mais um. E ali na Ásia, a visão que eles têm da Coreia do Norte não é tanto assim como a gente tem. Então, a gente falava ali nos outros países, ah, a gente vai para a Coreia do Norte. Ah, legal, a seleção veio jogar aqui semana passada. Eles têm um contato maior, né? É um país extremamente fechado, mas foi mais... O que vocês viram, pô, foi isso. E aí, a gente tentou entender a história antes, né? Tipo, ah, o cara... A gente tentou entender a história antes. Obrigado, né? Obrigado, cara. Olha que foda, velho. A gente tentou entender a história antes. Em vez de chegar bebendo da latrina da ideologia, a gente tentou entender a história antes. A galera da Coreia do Norte ama lá o ditador deles, né? Não é um ditador. E tipo, amam, porque... É um libertador nacional, porque eles foram escravizados pelo Japão. Eles não podiam falar a própria língua. Eles não podiam falar... Não podiam ter seus próprios nomes. Não podiam ter sua própria cultura. Suas mulheres e suas crianças eram estupradas constantemente. Este povo rompeu os grilhões desta ditadura de verdade, tá? E hoje em dia tem uma pequena coisa chamada soberania. É o que chega pra eles, né? O pai do carinha que tá lá agora, a Coreia do Norte teve guerra com o Japão. Então, tipo, os japoneses iam lá, tipo, pegavam os caras pra levar pra guerra do Japão, violavam as mulheres. Então, o pai do carinha que tá lá agora foi um herói de guerra. E o pai do carinha que tá lá agora, no caso o avô, não apenas foi um herói de guerra, como pela Constituição da Coreia, ele acumula menos cargos que o presidente estadunidense, tá? Leiam, a Constituição da Coreia é aberta, tá? O Kim acumula menos cargos de instâncias decisórias do governo norte-coreano do que o Biden acumula nos Estados Unidos. Só isso. Eita, mutei. Desculpa. Eu não pedi isso pra pessoa. E o que falam que lá também, tipo, as pessoas falam, eles não conhecem o mundo, eles não querem viajar, comprar passagem. Isso é uma mentira, tá? O sistema coreano de educação é o único sistema no mundo que tem 17 anos de educação obrigatória pra todos os seus cidadãos, tá? Imagina que sonho, cara, você ter garantido casa, comida, emprego, educação e segurança num país onde ninguém trabalha a mais que 9 quilômetros de casa, tá? Tem imposto na Coreia? Não, não tem. Olha que loucura, né? Mas são 17, 17 anos de educação continuada dados gratuitamente a cada um dos cidadãos da Coreia. E aí a mulher respondeu, a mulher que mora lá, sinceramente, ela falou assim, tipo, mano, eu não tenho vontade de sair daqui. Gente, mesmo que você, ao contrário de uma pessoa que não tem vontade de sair daqui, quem consegue? Quem consegue? Tá? Vamos pegar, né, a pirâmide de distribuição de renda no Brasil. 90% do nosso país, 95%, vamos ser mais prático, 95% do nosso país consegue sair do Brasil? Não consegue, tá? Nem se quiser. Nem se quiser. Tá? Então eu acho lindo e maravilhoso esse rolê assim, ah, o pessoal fica lá, beleza fera, abre o site aí da KLM, compra uma passagem pra Mr. Dan aí. Quem consegue aqui? Pra você também. Abriu o site e comprar uma passagem agora, pra Mr. Dan? Não vai, velho. Não vai, cara. Não quero sair, eu gosto daqui e não tenho vontade de conhecer algum lugar fora daqui. Acho que eles já são, né, já tem essa mentalidade. Porque é bom o país, ou seja, porque eles foram bitolados, isso não está além do nosso conhecimento, a gente só mostrou, ó. Ô, bicho, é difícil de viajar dentro do Brasil, cara. É caro pra caralho viajar dentro do Brasil, cara. Uai, a gente tava vendo, eu, Nayara, Nune e Rafa, de se encontrar. A gente não tem dinheiro pra atravessar pra Santa Catarina. Pra ir de carro é cansativo pra caralho e gastar uma grana da porra. E aí? Faz como? Tava dando quase dois pau, dois K de passagem por cabeça, pra sair de Belo Horizonte de avião e ir pra Florianópolis, tá? Eu pago quatro passagens. E aí? Vou tirar oito conto da onde? Né? Pra eu tirar oito conto, eu tenho que ir até a Afonso Pena, né? Porque quando um homem e doze empresários japoneses amam muito a arte do Bukaki, aí ele tira mil oito mil conto num dia pra ir lá. Né? Senão fica difícil. A pessoa falou isso. Somos, não somos de lá, né? Não tem como saber. E tem uma outra coisa. Qualquer país que a gente vai, a gente vai pra mostrar coisa boa. A gente vai contar os perrengues que a gente passa. Tipo a Jamaica, a gente foi pra Jamaica. Os caras passaram a perna na gente todos os dias. A gente não ficou falando mal da Jamaica. A gente contou que o cara passou a perna na gente. A gente não pode generalizar. Entendeu? Ou o taxista passou a perna na gente. A gente saiu do táxi, mano, o cara passou a perna na gente. Não sei o quê. Mas ó, a partir desse momento, a gente vai tentar zerar tudo e tentar começar a gostar de tudo de novo. Vamos respirar fundo e seguir. Eu não vou pra um país pra falar mal dele. É isso aí. Entendeu? Ninguém me chamou pra ir lá. Eu fui porque eu quis. Né? E o engraçado. É isso, mano. Ó, agradecer aos meninos do Pote Pá. Muito bom o corte. Ó, velho. Ó, bicho. É burro demais, cara. Burro demais. Burro demais. Dá zero pra mim. Tá? Dá zero pra mim. Vamos de novo? Vamos de novo? Vamos tentar de novo? Olá, jovem. Vocês estão aqui com a segunda parte do vídeo dos meninos do mundo sem fim no Flow... Eu errei o Flow duas vezes. No Pote Pá. Ou vocês estão com a mesma parte e eu consegui fazer um corte rápido. Não sabemos. O que a gente já sabe até agora? A gente sabe que o tio é burro. Tá? Por quê? Porque o tio conseguiu a proeza de desligar a live em vez de parar a gravação. Então, nós estamos no take 3. Vocês que estão aí no YouTube, tá? Vocês vão estar vendo os meninos da Twitch. Os meninos da Twitch não estão vendo vocês, mas eles são muito gentis. Eles mandaram um abraço. Tá? Agora, independente de onde vocês estão, o burro sou eu. Tá? Então, desculpa, gente. O tio sofre de burro. Tá? Esse segundo corte aqui me chamou a atenção pelo nome. Favelas Fora do Brasil. Eu fiquei muito interessado em entender qual perspectiva é essa. O que eles estavam pensando. Onde que eles foram. Sei lá. Tô pensando assim. Provavelmente vão falar da América do Sul. Eu não sei se vão falar da África. Vamos ver. Mas vocês soltaram o véio na Twitch. E o véio tá gritando contra nuvens e fazendo bobagem. A parada que me chamou muita atenção. E foi onde eu comecei a acompanhar mais vocês. Assim, já sabia quem era. Já tinha viralizado um vídeo ou outro. Já tinha visto. Mas eu comecei a acompanhar. Foi quando vocês foram, acho que, na Rocinha. Se eu não me engano. Eu vi. Claro, foi da hora. A gente viu. Eu não sei se a gente viu junto. Porque a gente foi na Rocinha. Quando a gente chegou, a gente ficou viciado em ver vídeo de Rocinha. E tinha de vocês lá. Viu no seu apartamento. Foi quando a gente viu. Foi. E aí, coisas que envolvem, né? Essas paradas são, tipo, lugares que as pessoas têm medo de entrar. Vamos ver. Aí, sempre associam, né? Tipo, favela, criminalidade. Preconceito. É o preconceito. É o mesmo preconceito que, às vezes, né? Se associa aos orientais. Partindo de uma visão eurocêntrica de mundo. O que é a Europa? A Europa é um câncer. O que é os Estados Unidos? É o teratoma que evoluiu deste primeiro câncer. O que eles têm em comum? A herenfolik democracy. A democracia de um povo escolhido. Que povo escolhido? O povo branco. É a não ontologia. É isso que os caras têm em comum, né? Então, é foda, jovens. Não consumam a ideologia racista para um caralho. Que vem do eurocentrismo. Tá? Porque é paia, né? Aí o lance... Isso me chama a atenção. Porque eu falo assim... Cara... Como duas pessoas que não são cariocas. Ou poderia ser qualquer comunidade do mundo. Eu queria saber... Porque vocês já viram outras comunidades do... Por esse mundo. E eu quero saber como que é as comunidades do... Pelo mundo. Não só aqui no... Óbvio, né? Vocês vão falar da Rocinha e tal. Mas eu queria saber se vocês conheceram fora também. Olha que pergunta foda, cara. Esta é a pergunta de um homem empático. Esta é a pergunta de um homem que vê homens em outros homens. Aqui pensando na humanidade, tá gente? Nós não estamos pensando em gêneros. Tá? Olha que pergunta simpática, cara. Simpatós. Né? O Igão é foda. Simpatós. De estar no mesmo caminho. De ter sincronia do caminho. De dividir o caminho. Companheirismo. Camaradagem. É isso. Olha que foda, cara. Porra, cara. Eu saí da periferia. Eu conheço as minhas perifas aqui. E lá fora? O povo que sofre, sofre como a gente sofre. Olha que louco, cara. Olha que louco. Parabéns, Igão. Tu é pica, meu irmão. Ah, desculpa. Me falaram que eu tenho que usar mesmo o termo pica. Porque é meio misógino e tal. Eu não sabia. Você é poggers. Tá? Tipo, criminalidade. Comunidades. Como que era a galera? Tem da Colômbia que a gente foi, né? É, da Colômbia. A Colômbia tem uma favela muito famosa lá que ela foi pacificada e virou um destino turístico. Merejim. Nós vamos estar falando de Medellín. Nós vamos estar falando do Escobar. Agora, jovens, o pau na Colômbia canta de uma outra forma, tá? O pau na Colômbia canta de outro jeito. Eu vou deixar uma recomendação aqui, cara. Tá? Que... Puta que pariu, velho. Eu e o Pitilo, nós fizemos um vídeo. Deve ter umas três horas e meia, tá? De Mundo em Vermelho, da gente falando sobre Colômbia. Quem sou eu na fila do pão? Agora o Pitilo é foda. Vejam o vídeo pelo Pitilo, tá? A gente estudou muito, tá? A gente se prepara muito. E a gente não tá estudando isso hoje, cara. A gente estuda isso há décadas, sabe? Então, assim... E a gente conhece muito pouco, cara, da Colômbia. A gente conhece muito pouco da... No Extra América como um todo, né? Mas, assim... Pô, hoje em dia ficou show, ficou bonitão. É um destino turístico. Tu pega o teleférico, sobe pra um lado e pro outro. Mas, meu amigo, a que custo humano? A que custo humano esse rolê não rolou, viu? Inclusive, assim, é pra subir o morro com escada rolante. Tem várias escadas rolantes. Muito turista vai... Cara, é lindo. Eles pintaram as casas todas coloridas. Só que, assim, também a pacificação foi muito violenta, né? Lá na Colômbia, o governo paramilitares e milícia... Obrigado, Apolo. Obrigado. É um dom, mas também é um fardo chamado materialismo. Gente, isso aqui é leitura fria purinha, tá? Purinha. Eu já supunha que ele ia falar isso. Por quê? Porque eles fazem o dever de casa. Eles fazem o dever de casa. Tá? É o melhor canal de viagem que tem é o deles, cara. De muito longe. De muito longe. Tá? Eu tinha certeza que eles iam falar isso, cara. Trabalhavam juntos, assim, então... Foi aquela, né? Mata quem tiver que matar. Não importa se é inocente ou não, e... Nossa, então foi uma guerra. Foi. Querem ver um pouco também sobre isso, gente? Tem o meu react da... Do... Ex-Torciais América, né? Do... Gente, eu tô com o nome do Gambino na cabeça. Alguém, pelo amor de Deus, não lembra o nome do Residente. Residente. Tem o meu react do Residente também. Que a gente dá umas pinceladas sobre isso, tá? É uma guerra. A gente... Mas aí a gente foi nessa. A gente... Na Venezuela também é... O... A gente gostou muito da Venezuela. Porque o venezuelano é muito gente boa. Como não vai gente pra lá, né? Eles veem estrangeiro e eles... Nossa, que legal. Vocês por aqui. Obrigado por visitar o meu país, porque... São um dos povos mais fantásticos do mundo, cara. Eu conheço muito venezuelano que veio pra cá. Porque eu atendo parte deles. Mas vou te falar uma coisa, cara. É... Eu nunca fui. E é um lugar que eu quero muito ir ainda, cara. E porra, que pessoal gente boa, cara. Que pessoal simpático, cara. Os venezuelanos que eu conheci fora da Venezuela também, fora do Brasil. Eu conheci muito venezuelano no Peru. Os caras são gente boa pra caralho, cara. Não, Latino América é foda, cara. É nóis e depois é nóis de novo. Eles sabem que tem muito preconceito, né? Aí a gente conheceu um cara lá. Aliás, a história na Venezuela é legal, porque... É... Pra você ter uma ideia, um real valia quatro mil... Bolívares, que é a moeda deles. E a maior nota deles era de cem. Então assim, com um real você trocava um saco de dinheiro. Com um pacote de dinheiro. A gente trocou cem dólares, veio uma bolsa de dinheiro. A gente tinha uma mochila só pra levar dinheiro. Aí o Maduro não... Não é à toa, tá gente? Isso também é fruto de políticas de bloqueio estadunidense, tá? Universidades comunistas das Ivy League americanas fizeram estudo, tá? Sob o bloqueio estadunidense, direta e indiretamente, são 20 mil mortos em dois anos, tá? Não é só ruir a economia. É matar silenciosamente os mais fracos. Quem morre primeiro no bloqueio é o doente. É o idoso e é a criança. E morre silenciosamente. Aí não tem foto da CNN, da BBC, da Reuters, de gente explodida no chão, né? Isso é um projeto de eugenia, tá? É absurdo o que os caras fazem. Não, senhor. A partir de tal dia as notas de cem não vão valer mais. E a gente tinha pura nota de cem. E aí a gente... Foi assim? E agora? Eu não sei se ele é assim, mas na época ele era assim. Tipo, amanhã não funciona mais. E aí quem tá com as notas se fodeu? É, ele mandou ir pro banco. Ele falou, você vai pra fila do banco e troca. Só que o banco não tinha nota diferente também. Foi mó loucura nessa época que a gente tava lá. E a gente tava numa praia, assim, que tinha uma agência bancária e ela não tinha dinheiro. E as pessoas passavam o dia na agência. E aí, tipo, tava a gente e os venezolanos. E uma coisa que a gente nunca fez foi disputar com a galera que mora no lugar. Eles têm a necessidade deles, a gente também tem, mas a gente não vai disputar com o cara. É, a gente... Tá vendo, cara? Quando eu falo que eles são os melhores, por que que eu falo, cara? Eles são os melhores. Tá, tá passeando, né? Os caras... São nativos, né? É. Da hora, seu consciência. Entendeu? Aí, assim, a ideia era... A gente pensou, flascou. Foi uma loucura dele. A ideia era você ir e trocar pelas notas de mil, que ia chegar a nota de mil. Só que não chegou. Atrasou a nota um mês e ele manteve o prazo pra acabar com o dinheiro. E aí vocês perderam o dinheiro? Então, aí, a gente, nessa cidade a gente conheceu um venezuelano, que ele falou assim... Ó, eu tô indo pra Caracas, me dá esse dinheiro que vocês têm, eu deposito lá e deixo meu cartão do banco com vocês. Vocês usam meu cartão. E eu olhar ele e falar... Olha isso, cara. Você nunca viu os malucos na rua, você vê os gringos desesperados, você fala aqui, ó... Tá aqui, o meu cartão do banco com a minha senha do banco. Eu tô indo pra lá, eu boto lá, vocês tiram aqui e depois eu volto. E aí, cara? Vocês têm que pensar, os caras pensam assim, ah, tal, é golpe. Bicho, perdeu o dinheiro, você já tinha perdido, né? É, a gente pensou... Não, a gente pensou, cara, não temos nada a perder. É isso, vamos perder o quê? Não, o dinheiro ia parar de valer? É verdade. Confiaram no mano, né? É, não ia ter, a gente ia usar aquele dinheiro pra acender a fogueira. Aí, o cara levou, ele... Aí, acho que deu um dia, eu acho, ele falou no dia seguinte, ó, depositei, pode acessar a conta, a senha tal e pode usar o cartão. Aí a gente olhou, tava lá o dinheiro mesmo. Caramba, que cara... Cara, que cara sensacional. O nome desse homem era Simon Bolívar, tá? O nome desse homem era Simon Bolívar, ele era apenas uma criança nessa época. Tinha 12 anos de idade. Você veio viajando todo esse tempo, o que a gente gosta de falar, isso sempre que alguém pergunta, é que as pessoas são muito mais boas do que ruins. O mundo, ele é cheio de gente boa. Ah, o pessoal do Traveleira... O homem é bom, o capitalismo corrompe. Muito, é. E o problema é que os ruins gritam muito alto, né? E quando acontece uma coisa ruim, todo mundo fica sabendo. Mas, gente, as pessoas boas estão na cada destino. É por isso que a gente fica surpreso, cara, quando vocês contam essas coisas, a gente fala, caralho, existem essas pessoas assim, que dão carona, que abrem a porta da casa e recebem, que tiram leite de égua junto e fazem festa. Não, não, a gente pegou uma carona na... Uma, não, várias das caronas que a gente pegou na Argentina. Gente, eu sou velho, o velho se repete. Eu já contei o caso da carona que eu dei voltando de São Paulo pra vocês. Já devo ter contado, mas eu vou contar de novo, porque eu sou velho, tá? O velho se repete. Esse caso é bom. Talvez alguns de vocês que estejam aqui nunca tenham ouvido. Tô eu voltando de São Paulo de madrugada. Eu estudava na USP nessa época e vinha pra Belo Horizonte pra ver família. Né? Nos fins de semana, de vez em quando, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses. Aí, meu irmão, tô eu lá depois do graal de Oliveira e eu parei pra abastecer no graal. Aí, eu tô lá e tinha um cara que tava lá do lado da bomba, né? E eu achei que ele fosse frentista e trampava no graal. E aí, ele virou pra mim e falou assim, ô mano, você tem a moral de me dar uma carona? Eu vou ali logo na frente? Eu falei, claro, meu irmão. Bora lá, é nóis. Aí, abasteci e tal. O cara entrou, fomos conversando de boa e tal. Aí, passa uma curva lá e tal, no meio de uma reta, no meio do nada, um breu do caralho. Ele falou, não, é aqui. Aí, eu fui dividindo o carro e falei assim, porra, tem certeza, mano? Não tem nada aqui, cara. Você tem certeza que é aquele? Não, é aqui mesmo, pode parar. Aí, eu parei. Ele abriu a porta, tirou a arma, fez assim. Falou, valeu, irmão. E foi caminhando pra dentro do mato. Caronas, né? Às vezes, você dá carona pra galera. E o cara vai com um berro, caminhando às quatro da manhã, pro meio do mato. Mas ele foi muito grato, foi muito gentil. A carona terminava na casa da pessoa, a gente dormindo na casa deles. Porque, não, vocês não vão de noite, não. Vocês vão ficar aqui, vão jantar na minha casa e vocês vão dormir aqui. Você zoeira, assim. Mas isso também tem um pouco da vibe de vocês, da energia. Eu acho que as pessoas sentem, né? É, não. Geralmente, a carona, a pessoa só vai te levar num lugar. É. Aí, desenvolvendo a conversa ali, você pega confiança aí. E aí, a pessoa convida. Aí, nessa... Gente, esse homem, pra quem eu dei a carona, era ninguém menos do que Simão Bolívar. Era uma criança. Tinha 12 anos na época. Humor de repetição. Se for bem usado, funciona. Tava falando da comunidade, né? Aí, nesse cara, ele conhecia uma mulher que morava na favela, em Caracas. Ele falou, ó, quando for pra Caracas, me avisa que eu arranjo hospedagem pra vocês lá. É, pode ficar nessa mulher aí. Aí, a gente foi também. A gente chegou, chegamos em Caracas, pegamos o metrô, descemos numa... Era a entrada da favela, assim. E, Caracas, sim, as favelas são enormes também. Aí, chegamos lá na casa, ele tava lá, ele era amigo da senhorinha. Ah, aqui é um quarto pra vocês. E a gente ficou lá. Tá aqui seu cartão do banco de volta, né? Troca a senha. Passou o... O Natal. O Natal, né, lá. Olha que doido, cara. E era daqueles lugares exatamente assim, sabe? Não, não vai, porque se vocês forem entrar lá, vocês vão ser assaltados. Cara, quando eu fui pro Peru a primeira vez, eu fui pra um cerro. O cerro é a favela, é a periferia de Lima. Cara, a casa não tem teto, porque lá no lugar tinha 30 e poucos anos que não chovia. Né, conheci o maluco na rua, comecei a trocar ideia e tal. Não, cola lá em casa e tal, vai ser do caralho e tal. Fui, passei dois dias lá. E nunca fui tão bem recebido. Não comi comida melhor no Peru. Lugar do caralho. Galera, toda gente boa pra caralho. Conheci o rolê inteiro lá e tal. Só não choveu. Chover não chove. Tá? Seco pra porra. Mas foi do caralho, cara. Então, às vezes rola, velho. Às vezes você pega uma experiência muito louca, assim, e foi bom pra caralho, cara. Os próprios venezuelanos falavam, nossa, eu não acredito que vocês foram. Eu não me lembro, era a estação Cote, estação Carro, algum negócio assim. Mas é a mesma coisa que a gente escuta aqui, sabe? Tipo, você não pode ir pra Rocinha, mano. Você é louco de ir pra Rocinha. É isso, jovens. É paz entre nós e guerra aos senhores. Conseguimos. Conseguimos um react curtinho. Então, eu vou juntar os dois, tá? Vou juntar os dois no vídeo só. Você viu um vídeo só. Parabéns você que viu um vídeo só. Você achou que ia ver dois vídeos em dois dias diferentes, mas você viu um vídeo só. Tá certo? Nós nos superamos aqui. Ficamos num react rápido. Eu vou emendar os dois num vídeo só. Gente, beijo no coração de vocês. Eu volto em algum outro momento depois, fazendo alguma outra coisa. E é isso. Tchau, tchau. Terminou. Mas não terminou. Não terminou sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupons. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupons. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse o João. 20. 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João. 20. A partir de dois posteresas você ganha 20%. Mas, João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João. 15. 15% nos livros do Lavra Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem. Fica tranquilo. Assim disse o João. Só assim disse o João. Você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo. Também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João. Tudo junto. 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da Autonomia Literária. Eu tenho um cupom de 20 reais na Autonomia Literária. Hashtag assim disse o João. Mas, João, não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então, fala. Por quê? Porque lá no Gunran Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso. Assim disse o João. 20. Gunran Mandarim. Tá o link aqui embaixo. Milhões de cupons. Em breve a gente volta com outro vídeo. Assina o canal. Liga o sininho. Curte. Comenta. Printa um QR Code. Tatua na testa. Faz o que você quiser. Beijo no teu coração. E tchau, tchau.